Bom dia, gente! Começando mais um Diário da Dieta. Hoje é terça-feira, 2 de junho. Eu não gravei ontem na segunda, porque, gente, minha segunda foi uma loucura. Pra quem me segue lá no Instagram, sabe que no final de semana eu fui pro sítio dos meus pais. Então, gente, eu gravei vlog, já tá aí no canal, tá? O vlog é no meu final de semana. Lá vocês viram o tanto de coisa que eu fiz pra aproveitar o fumo além. Eu fiz muito quitute. A mãe fez torresmo, a mãe fez canjica doce, canjiquinha de noche com calabresa. No outro dia teve galinha caipira. Gente, meu Deus do céu, teve tanta coisa pra comer que eu não sabia nem o que eu comia. Então, né, o que a gente fez? Pegou a jaca, abraçou ela, deu um beijo, falou, vem cá, amiga, né? Então, gente, eu jaquei feio. De verdade, gente, eu jaquei muito, porque eu comi rosquinha, eu comi broinha, eu comi broa, eu comi bolo, eu comi canjica doce, eu comi canjica salgada. Foi um trem de louco. E aí, segunda-feira aqui em casa, tava uma loucura. Porque como eu fiquei no final de semana fora, eu cheguei, a casa tava uma bagunça. Aí, um monte de roupa pra lavar, porque lá as meninas brincam na terra mesmo, sabe? Então, eu cheguei com muita roupa pra lavar. E aí, dei uma geral na casa. E eu também tinha que atualizar, fazer uma atualização dos vídeos aqui em casa, organizar toda a minha playlist que eu vou soltando na semana. Porque agora estamos em programação nova, né? Então, eu gosto de me organizar. Então, assim, foi uma loucura e basicamente eu comi só o que tinha aqui em casa mesmo. E não comi muito direito, não. Falar que é verdade pra vocês. Eu comi o que tava pronto e tá aí, entendeu? Agora, eu trouxe torreias no andar da mãe, que sobrou. Aí, eu só foguei um arrozinho, minha filha. Esquentei o torreio na airfryer. Fritei o mandioquinha, que eu trouxe o mandioca lá da roça também. E aí, gente, foi isso, sabe? Eu não comi direito, não. A tarde, tomei meu café com rosquinha, que eu fiz lá no fogão da lenha. Então, assim, não teve muita comida fit ontem, não. Tipo assim, não é que eu comi exagerado, não, gente. Ontem eu comi, tipo, três colherinhas de arroz, sabe? Essas coisas. Eu fui comer a rosquinha. Eu comi só duas rosquinhas no café da tarde. Então, ontem eu não jaquei. Eu só não comi coisas... Tipo, eu comi salada ontem, eu não comi fruta, né? Que é o que eu tento fazer no meu dia a dia pra manter a reivindicação alimentar. E tem mais uma coisa, gente. Essa semana, eu estou nos preparativos de aniversário da Maria Clara. Agora, dia 6 é aniversário da Maria. Seis aninhos, gente. Eu nem acredito. Nessa época, eu estava com um barrigão. Estava esse tempo, assim, meio friozinho. E eu acordava com um barrigão. Eu era tão animada, grávida, que vocês não fazem ideia. E dá uma saudade, né? Da barriga e lembrar que nessa época eu estava com um barrigão esperando ela nos últimos dias. Ai, que saudade. Mas, enfim, dia 6 é aniversário dela. E é claro que eu não vou deixar passar em branco. E eu vou fazer uma festinha aqui em casa. Eu mesma vou fazer. Vocês sabem que eu faço tudo. Que eu gosto de fazer festa caseira. Porque além de ficar uma coisa bem gostosa. Porque eu acho que essas coisas que a gente faz em casa traz uma lembrança muito gostosa. E também estamos em quarentena. Então, a gente não pode chamar ninguém. Tem que ser só a gente aqui em casa mesmo. E aí, as únicas pessoas que vão estar na festinha é minha mãe, né? Que mora aqui embaixo. Minha mãe, meu pai, minha irmã e meu tio. Que moram aqui com a minha mãe. E vai vir a minha sogra. Minha sogra e o meu sobrinho, o Gabriel. Que sempre eu mostro aqui no Diário da Dieta. E é isso, gente. Aí, pensem. Sábado vai ser a festinha dela. Tanto de coisa boa que tem festa de criança. Aí, menina, como é que a gente não jaca? Não tem como, entendeu? Então, essa semana eu vou tentar ficar tranquilinha na minha. Porque final de semana eu sei que vai ser complicado. Vai ter bolo, vai ter brigadeiro, né? Vai ter salgadinho. E muitas outras coisas. Que eu vou gravar pra vocês também. Fazendo tudo. E vocês vão acompanhar. Mas, enfim, gente. Já falei muito. Olha só. Tô aqui preparando um ovo. Então, eu vou comer o ovo de café da manhã. Passei o meu cafezinho. E, ó. Como eu disse pra vocês. Eu aproveitei. Fui com a lei. Gente, eu trouxe essa lata aqui. Lortada de broinha. Aquela broinha de fubá. Igual de padaria. Que eu já ensinei aqui no canal. E rosquinha, gente. Sabe? As rosquinhas de vó. As meninas são animadas ali no quarto. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu trouxe ela. A gente fez bolo também lá. Olha aqui. Só tem isso aqui, gente. Pensa atenção. Eu trouxe até aqui. De broinha e de rosquinha. Olha isso. Só que, tipo, todo mundo comeu lá. E aqui em casa, gente. Meu marido e minhas meninas amam. Amam. Elas deram umas torradinhas assim. Mas não tá queimado. É por causa do fogão a lenha. O fogão a lenha esquenta muito rápido, gente. E é muito rápido de fazer. Mas fica tão gostoso. Tá com gostinho de vó isso aqui, sabe? Sabe quando você era criança? Pelo menos eu. Quando você era criança e ia no sítio da avó. Porque minha avó morava na roça. Aí chegava lá. Ela pegava essas latas de rosquinha. E colocava na mesa. Sabe? Gosto de vó. Gosto de infância. Gosto de felicidade. É o que tá o sabor dessas rosquinhas que eu fiz, gente. Foi igualzinhas da minha avó. Ai, que delícia. E eu tô com tanta saudade de ver minha avó paterna. Porque minha avó materna, de vez em quando, ela vem aqui em casa. Minha mãe busca ela. Mas a minha avó paterna, ela não sai de casa. Ela só fica em casa. É aquele tipo de pessoa, sabe? Bem antiga. Que ama ficar em casa igual tatu. Ela é assim, gente. Como a gente tá em quarentena e não tá saindo. A gente não tá indo lá. Tô morrendo de saudade dela. Toda vez que a gente vai na casa dela, tem essas rosquinhas. Só que, tipo, ela é craque, né? As rosquinhas delas são do mesmo tamanho. Ela faz aquelas rosquinhas que são enroladinhas, sabe? Minha avó arrasa. Mas, enfim, gente. Já falei muito. Vamos começar mais uma semana, tá bom? Com comidinhas gostosas. E é isso, tá bom? Bora lá tomar o nosso café, que eu tô morrendo de fome. Então, bora lá. Tinha, minha gente. Esse vai ser o café, cafézinho preto, o ovinho. E aí, eu pus uma rosquinha aqui. Só pra não dizer que eu não comia uma rosquinha, sabe? Oi, gatinha. É, manteiga, prada daça, pra amarela. Elas amam comer broinha de fubá. Eu tenho café com leite e amarela também. Comimia com leite. É, café com leite e broinha, tá bom? Então, vamos começar a nossa terça. Bom dia, terça-feira. Pronto, gente. Casa arrumada. Tô aqui colocando meu exercício físico pra fazer. E, gente, eu tô num cansaço, assim, físico e mental, sabe? Tô tão cansada que se eu pudesse sentar ali e ficar quietinha. Juro que vocês ficaria. Mas a gente não pode se entregar, né? E depois que eu faço o exercício, a sensação que me dá é muito gostosa. Então, eu vou enfrentar a minha canseira. Eu vou enfrentar o meu desânimo. E vou tentar fazer atividade física. Mas o cansaço mental, eu acho que é pior que o físico. E, realmente, eu tô com um cansaço mental muito grande, sabe? Esses dias eu tô bem estressada também. Eu não sei por quê. Eu não sei se é porque tá os dias de eu ficar naquele período, né? Que ninguém merece. Aí eu acho que mexe muito com os hormônios da gente, né? Tô bem. Peraí, gente. Acho que a Maria tá aprontando. Ei, mocinha. Ah, subiu aí, né? Molhou a roupa toda. Tentando pegar água sozinha, gente. Olha, ela põe a cadeirinha aqui pra pegar água. Oi. Ah, Jesus. Ah, Jesus. Tô dizendo pra vocês. Tá fácil não, tá fácil não. Mas, enfim, eu vou trocar a roupa de Maria que ela molhou. E aí, partir fazer o que mais difícil. Pronto, gente, resolvido. Maria tá numa fase que não tá nada fácil. E com esse negócio de quarentena que não pode sair, não pode passear, não pode extravasar. O negócio fica feio dentro de casa. Mas, enfim, deixa eu procurar o exercício aqui. Vou fazer da CETET, como sempre. Vocês sabem disso que eu tô amando fazer. Eu tenho certeza que hoje vai doer até a minha alma. Porque como eu fiquei sem fazer exercício sábado, domingo e segunda, misericórdia. Hoje é dia. Hoje é dia. Ó, eu vou fazer essa daqui, tá? Aula aeróbica para perder peso, 30 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Aula aeróbica para perder peso, 30 minutos. Uh, gente, que treino. Eu comecei fazendo aquele que vocês viram. Aí, depois eu passei para outro mais intenso. Porque aquele lá é mais de aeróbica, tranquilinha assim, sabe? Como eu quero pegar pesado essa semana, eu mudei o treino. Aí, eu coloquei um cardio de pernas e barriga. Que ela fala rolitas, né? Treino de rolitas. Enfim, gente. Fiz os meus 30 minutos de exercício. Eu fiz... Deu mais de 30. Porque eu fiz 30 minutos nesse que eu fiz. E no outro eu ainda consegui fazer uns 15 minutos. Então, deu 45 minutos de exercício hoje, tá? Tô morta. Minhas pernas estão até bambas. Tô derretida. Derretida. Mas, enfim. Eu vou lá trabalhar no computador. Depois eu tenho que fazer almoço. Mas o treino de hoje finalizado. Venci o meu cansaço. Venci a minha preguiça. Venci o meu desânimo. E conseguiu fazer o meu treino. É assim que você tem que tentar fazer na tua casa. Enfrentar. É ir de cara. Porque depois que você faz, a sensação de beber cumprido é muito boa. Muito boa mesmo. Então, é isso. E beber muita água. Eu tô tentando beber bastante água, gente. Eu tento beber 2 litros por dia. Hoje eu já consegui beber uma dessa. Que essa aqui é meio litro. Meio não. Deixa eu ver. Ela é 600. Gente. 600 ml. Eu já bebi uma dessa inteira. E agora eu enchi ela de novo. E já só tenho que 200 ml. Então, já foi quase 1 litro. 1 litro e pouquinho. Então, eu tô tentando beber 2. Pra gente não reter líquido e fazer bastante xixi. Mas é isso. Deixa eu lá trabalhar. Ai, meu braço tá doendo de segurar o celular. Porque o treino foi tenso. Não, 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 não. Não, não, não. Como vocês viram, fiz uma saladinha aqui bem gostosa. Coloquei maçã. Gente, maçã na salada. Super gostoso. Dá um saborzinho diferente. Muito bom. Ralei cenoura. Coloquei tomate. Olha que salada linda. E aí, aqui tô fazendo um repolho. Já ensinei a fazer no canal. Esse repolho foi em alguns diários da dieta. Que é o meu repolho com molho de tomate. Fica muito bom. Tá secando a aguinha aqui. Opa, esfumaçou tudo. Aí, aqui tô cozinhando o ovo. Ó, que delícia. E aí, o nosso almocinho daqui a pouco tá pronto. Gente, confesso que eu tô morrendo de fome. Mas eu não vou me liscar nada, não. Porque o almoço tá quase pronto. Então, não vou comer nenhuma fruta, nem nada. Porque senão vai acabar tirando a minha fome na hora do almoço. E aí, gente, ó, confesso que eu tô louca pra almoçar. Porque o cheirinho que tá subindo desse repolho, misericórdia. Eita, olha que almoço lindo, gente. Que maravilhoso. E o cheiro que tá subindo disso, vocês não têm noção. Repolho. Uau, que dinossauro grande. Vai comer seu papá, vai. Como sempre, Radassa está na minha mãe. Hum. Isso, é o urso. Então, eu coloquei aqui repolho, bastante salada. Coloquei uma cônjua de feijão, duas colheres de sopa de arroz. E um ovo e meio cozido, tá? Esse vai ser o almoço de hoje. Gente, somente coloquem cenoura na salada. Cenoura, não. Maçã na salada de vocês. É espetacular o sabor que dá, sabe? Você faz uma mistureba. Hum, hum, hum. Hum. É muito bom. Que almoço gostoso. Maçã. Hum. Tá gostoso. Hum, hum. Come tudo. Hum. Tá muito gostoso. É por isso que eu digo. Tem visto na sua alimentação. Coloca mais ingredientes. Tenta mudar de vez em quando. Porque eu tenho certeza que vocês vão amar. Quase que eu como, gente. Esqueço de mostrar o meu lanche da tarde. Fiz uma veioca de pasto de amendoim. Tá ali meu cafezinho. Eu tô aqui editando o vídeo, ó. E aí, fiz a minha veioca. Sentei aqui, tô degustando, comendo. E esqueci de gravar, meu povo. Mas enfim, tá? Esse vai ser o lanchinho hoje. Hum. Meu branco milho da vida. Ih. Café de amendoim. Janta de hoje, igual ao almoço. A diferença é que eu coloquei uma colher só de sopa de arroz e uma de feijão. Sobrou um ovo cozido do almoço. É, meu amor. Caiu. Sobrou um ovo cozido do almoço. Eu coloquei aqui. E fiz mais um no azeite pra mim, tá? Pra dar uma saciada legal. Então, essa vai ser a janta de hoje. Bom dia, gente. Iniciando nossa quarta-feira. Tô tão cansada hoje. Meu Deus. Gente, que canseira. Vim aqui buscar meu limão. Pra fazer minha água com limão, né? Em jejum. E muitos de vocês me perguntaram no último vlog. Porque, qual a intenção de tomar o limão? O que ele ajuda? A gente tem vários benefícios. Eu vou falar o que eu tô lembrando aqui, tá? Ele ajuda da saciedade. Ele é diurético. Ele ajuda os nutrientes a serem processados mais rápido no nosso corpo. Ele ajuda também no emagrecimento. E ele funciona como um antiácido, né? Então, por exemplo, pra quem tem azia, igual eu, eu tenho azia. Então, tudo que eu como, seja carboidrato, seja proteína, me dá azia. E quando eu tomo o limão pela manhã, eu não tenho azia durante o dia. Então, acaba sendo um remédio natural, entendeu? Então, esses são alguns benefícios que eu lembro. Mas se você pesquisar aí no Google qual o benefício de tomar limão pela manhã, tem várias coisas aí, tá bom? Então, é isso. Eu vou tomar o meu limão aqui, passar um café. E eu acho que hoje eu vou fazer a veioca. Ainda não sei. Vou ver o que eu vou preparar de café da manhã. Tá bem cedinho ali, ó. São sete e meia da manhã. Olha que céu lindo. Maria hoje já acordou toda, toda. Né, filha? Dá bom dia. Mas tira o pipito. Ela falou que isso aí é pirulito, gente. Tira o pirulito pra você dar bom dia. Bom dia, mamãe. Bom dia, princesa da minha vida. A outra princesa tá trocando roupa. Deixa eu achar. Pera aí. Deixa eu ver se não tá pelada. Tá não. Bom dia, gatinha. Bom dia. Bom dia. Dona Maria, gente, está tirando os adesivos que eu colei na parede aí, ó. Pra fazer essa decoração. Ah, só. Olha lá. Tá cheio de buracos, tá vendo? É onde ela alcança. Eita, menina. Mas eu tenho mais ali. Depois eu vou concentrar. É, não pode tirar o adesivo da parede. Tem que ir pra onde tá a Maria, mãe. Mas ela alcança. Já falei. Mas ela alcança, filhinha. Ó, ela... Depois a mamãe pega os outros. É isso, mãe. Tem que pôr em outro lugar. Ah, tem que pôr em outro lugar? Mas ela não pegou o adesivo. Tá vendo, né? Mas enfim, eu vou fazer meu café aqui que eu tô com fome. Tomar minha água com limão. E é isso, tá bom? Bom dia quarta-feira.